Com o avanço da tecnologia no mundo todo, o lixo eletrônico tem se intensificado de forma preocupante. A escassez de locais adequado para o descarte corretamente do lixo tem sido um grande problema atual, uma vez que, quanto maior o consumo, maior a quantidade de descartes. Muito dos problemas do lixo eletrônico é o descarte de forma inadequada, que se deve ao impacto na natureza, como cobre, alumínio, metais pesados. Esses acabam impactando negativamente ao meio ambiente. Procuramos o analista de sistema, Rogério Guimarães, que vai dar mais detalhes sobre o descarte do lixo eletrônico. Nós sabemos que esses componentes possuem materiais e esses materiais são agressivos ao meio ambiente, de uma forma geral. E como na nossa cidade não existe uma proposta do poder público, em geral, de uma forma geral, e nem dos munícipes em ter um descarte adequado desse material. Acabam por guardar esse material em sua própria residência, ou seus comércios, de uma forma geral, ou então fazer o descarte não seletivo deles no meio ambiente. E, obviamente, é uma ação que vai causar um prejuízo ao meio ambiente, não de uma forma rápida, mas de uma forma gradativa, vai prejudicar. Então, em nossa cidade, apesar de já existir associações que fazem a coleta de materiais recicláveis, como plástico, papelão, ainda não existe uma associação ou qualquer entidade que caminhe nesse sentido de fazer a recuperação, a coleta. Ou ter até mesmo os postos, onde você tenha depósitos, caixas, papelão, ou caixas em alguns comércios, onde você pode depositar pilha, o resto daquele material que você não vai utilizar de forma correta, para que alguma entidade possa recolher isso e fazer a reciclagem correta, o destinamento correto desse material. Em relação à empresa que é a FANA, nós temos um depósito e, por não existir uma destinação correta desse material, nós acabamos acumulando eles para que, quando houver, de fato, uma entidade, uma associação qualquer, ou o próprio Poder Público fizer essa coleta para reciclagem, a gente destinar de uma forma correta. Existem aquelas pessoas que comparecem aqui, devem comparecer em outras empresas desse ramo de atividade, os quais também pegam o material e acabam fazendo essa reciclagem por si só, utilizando esse material de uma outra forma, em outras atividades. Que também não é o certo, porque nós sabemos que acaba acontecendo de não ser totalmente utilizado esse material. O restante do material, obviamente, acaba indo para o lixo comum, que, de fato, vai agredir o meio ambiente.